Se vocês tenham essa solução desses problemas, é importante que vocês conheçam o temperamento de cada um de vocês. Como eu disse, pessoas são diferentes, vocês são diferentes. O que vocês vão fazer em nome de Jesus e vai dar certo, é unir essas diferenças para que vocês se tornem o mais parecidos possíveis. Não serão iguais, mas o mais parecido possíveis para que vocês dêem certo. E se vocês não conhecem o temperamento da pessoa que está ao lado de vocês, vocês vão ter muito problema em poder decifrar aquilo que vai ser a linguagem do seu cônjuge agora. Pode ser agora, eu vou falar um pouco mais de depois de casar no meu, pode estar acontecendo agora. E talvez você não conseguiu entender qual é a linguagem que eu vou ter com o meu cônjuge para que eu consiga entendê-lo e ajudar. Porque é muito fácil você falar, meu, isso é um problema seu, você é louca, você é ciumenta, você é doente, vai se tratar. Se já está nesse ponto, eu acho bom rever a questão do casamento. E não quero jogar água fria no relacionamento de ninguém. O que eu quero em nome de Jesus é que vocês sejam muito felizes. Mas eu entendo que temperamento, que perfil, que caráter. Não se muda com uma palestra, não se muda com um curso de filórios, de namorados, não. A pessoa precisa entender aquilo que é necessário e se empenhar para poder compreender o outro. Porque senão você não vai dar certo nunca. E hoje a gente conhece pessoas que estão a um ponto do divórcio, a um pezinho do divórcio, porque não conseguiram assimilar isso e não querem se esforçar e aprender. O que é muito pior, mais ou menos assim, estou jogando a toalha, não aguento mais. Mas poderia aguentar muito mais até que a morte venha, até que o Senhor venha, se enfrentasse algumas situações diferentes. E não jogar para debaixo do tapete. Desde os temperamentos, nós temos o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Eu não vou detalhar cada um de vocês, mas todos eles têm perfis diferentes. O próprio nome de sanguíneo e colérico são aqueles mais agitados, são aqueles mais nervosos, são aqueles que vão para cima, são os agressivos. Têm os seus defeitos, mas também têm as suas qualidades, como otimismo, como proatividade. Todos eles têm as suas particularidades. Só que se você é mulher e é uma mulher fleumática, por exemplo, ou uma melancólica, que é mais tranquilo, que é mais da paz, que não é mais de briga, você vai casar com uma pessoa colérica ou uma pessoa sanguínea, sanguente. Queria dizer que você tem muito cuidado ao interpretar as mensagens para que você se dependa a esse tipo de pessoa. se combinarem, dois sanguíneos, dois colérico, ótimo, vai explodir os dois, ótimo, vai dar uma arrebenta ali, mas resolve, resolve. Agora, se eu era com o cara que ia esquentado, ou ela que ia esquentado. Eu conheço muito mulher aí que, eu não vou generalizar, mas as pequenininhas, rapaz, as pequenininhas boas de briga, vai para cima que quase derruba o camarada. Mas assim, derruba numa boba, tá? Uma conversa, uma ponta pé e tal, tudo numa paz absurda. Mas a gente percebe que um dos lados sempre sofre, porque não consegue ir na mesma velocidade, aí acha melhor se fechar na sua conchinha, na sua outra, assim, deixa ele se acalmar. E em alguns casos, em alguns casos, é essa sabedoria que Deus deu às mulheres, e na maioria das vezes não deu aos homens, que é por essa qualidade que a mulher tem que ela consegue ir bem no seu relacionamento, porque ela entende com quem ela está casando. O que não pode, como eu disse, vocês não vão conseguir mudar um ao outro, mas o que não pode é vocês viverem com o coração recidido, com tristeza, com infelicidade, num relacionamento conjugal, que depois que casou, não tem mais jeito. Vão ficar ali debaixo do mesmo teto, tudo vai ter que ser resolvido com muito entendimento, e principalmente com a sabedoria que vem do céu. E a mulher ainda tem essa característica, e a mulher sabe que ele fica ao seu lado. Só que ela não pode ter essa certeza de que ela vai ter que apanhar todas as vezes porque o relacionamento dê certo, ela vai ter que ser maltratada para que o relacionamento dê certo, ela não pode ser arrebentada porque é não, o marido é assim mesmo, dá cuidado. Se você tem um marido com esse perfil e uma mulher com um perfil diferente, vocês precisam se entender naquilo que talvez seja um possível problema no seu relacionamento para que vocês não tenham problemas mais sérios pós-casados. Exatamente por não conseguir entender que tipo de temperamento meu cônjuge tem. Tem muitas coisas, digo eu pela aula, eu diria que se fosse para classificar dentro daquilo que é qualidades e defeitos dentro de cada um desses temperamentos, eu diria que nós estamos os dois meio que no sanguíneo, mais ou menos. Mais ou menos. Às vezes um pouquinho colérico, às vezes a aula um pouquinho mais melancólica, um pouquinho fleumática. Depois pesquisa, então é só para você saber o que classifica cada um desses temperamentos. Mas a gente já entendeu, e queridos irmãos, entendam que o que a gente prega, que o que a gente já falava com vocês, é tudo prático. Não tem nada de que, ó, o melhor dos mundos é que vocês se veem bem, porque não, 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 a gente sabe que vai chegar ao mar e vai ter discussão, porque isso é uma discussão saudável que vocês tenham, mas que seja de forma respeitosa. Que a presença de Deus esteja mesmo no momento de adversário da sua casa, porque é isso que vai fazer vocês crescerem espiritualmente, como homem e como mulher. Então, esqueçam que não vai ter um mar de rosas. Problemas sempre existirão. O que vocês precisam entender é a linguagem do seu cônjuge, para que vocês sofram menos. E adoraria, peço ao Senhor, e vou orar, para que vocês não sofram nada. Mas não adianta, essa palestra não é apanhando a vocês. É exatamente para prepará-los para o que é uma vida verdadeira, mesmo debaixo do Senhor. Mesmo debaixo dos cuidados do Senhor, o que é uma vida em que duas pessoas se propõem a viver debaixo do mesmo teto. Então, pesquise sobre isso e entendam o perfil de cada um de vocês. E se ambos forem iguais, maravilha, vocês não teremos problema. Mas se forem mais calmo, por mais agitado, vocês precisam pegar exatamente aqueles pontos que vocês já identificaram, que hoje é problema dentro do transformamento de vocês, para que vocês enquadrem aí dentro dessas questões de um, dois ou três, que vocês tenham um norte daquilo que deveria ser tratado e resolvido, antes do sim. Depois do sim, não. É antes. É antes. Realmente, nós chegamos a um acordo e tal. Tem que resolver agora. O que depois, queridos? Eu sei a expectativa que é casar. Nós também passamos por tudo isso. Foi bênção pura, desafiador. Mas depois do sim, esquece. Por isso que Deus está permitindo que vocês estivessem aqui hoje para tirar dúvida, para perguntar diante de tal situação que eu faço, diante disso aqui, o que eu faço, para que nós possamos, na cadeia do Espírito Santo, a experiência que Ele nos tem permitido viver, nós possamos auxiliá-los de alguma forma. Tá bom? Uma coisa muito importante também, quando vocês se analisam, quando vocês olham o temperamento um do outro, às vezes a gente fica um pouco receosa, a gente fala assim, ah, não, eu não vou mexer nisso, porque, ai, eu amo tanto, ai, eu consigo, eu imagino a minha vida mais sem ele ou sem ela. Então, muitas das vezes, as casais que fazem isso, às vezes, pelo excesso de amor que tem, pega aquele defeito que o incomoda, o que a incomoda, joga para depois, e sabe, depois que a gente casar, a gente vê, a gente vai casar junto depois, a gente muda. Não. Muito pelo contrário. Porque o que acontece? Tanto o homem bem tanto, mas a mulher, ela entra no casamento com uma expectativa muito alta. Porque ela vai ser cuidada, ela vai ter carinho todo dia, ela vai ter cheirinho todo dia, né? Então, ela vai ter toda aquela coisa, todo dia, ela vai chegar, a mulher já vai estar lavada, a mulher já vai estar feia. Então, assim, a mulher tem toda uma expectativa. Isso é muito bom, e você sempre continuar assim, o sono. Só que ele não pode chegar ao ponto de cegar. Por quê? Porque quando cega, você acha que pós-casamento, você pode resolver. Só que pós-casamento, ninguém volta para casa. vai ter que dormir junto, debaixo do mesmo teto. Então, é saudável, não discutir, é saudável dialogar. Olha, eu penso dessa forma, você dessa. E outra coisa, que eu costumo dizer muito, não, como que você vai tirar a base de que se o defeito que o outro tem, você consegue dar conta dele? O defeito que o outro tem, não pode, primeiro, superar as qualidades, ou seja, ele não pode ter mais defeitos do que qualidades, senão alguma coisa está errada. e você tem que ver se o defeito que ele tem, você conseguirá administrar. O que eu estou falando para administrar? Não é que você vai ficar convivendo e empurrando, não, mas o administrar contigo é o ponto que o defeito dele não te deixa mal, ou não te paralisa. Você consegue conviver numa boa, sem ter brigas frequentes. Um exemplo bem bobinho, ah, eu odeio que ponho toalha molhada em cima da mesa, da cama, e é o que eu vejo demais fazer na casa dele. Mas se aquele defeito falar, mas tudo bem, vai, casar, é velho, é estendido, também não faço uma questão absoluta disso. Ok, você sabe que você vai administrar bem. Agora, se é uma coisa que te tira do centro, se é uma coisa que o teu sol não arrebenta, e o teu cabelo fica esboçante, pense. Porque aí já é uma coisa que te incomoda muito. Aí vocês precisam conversar a respeito. Tudo bem? Entendeu?